Olá, seja muito bem-vindo, está começando Rede TV News. Boa noite. Governo Federal e do Estado de São Paulo anunciam cronogramas públicos diferentes para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid. E o Ministro da Saúde alerta que se os estados não cumprirem o Plano Nacional de Imunização, haverá falta de doses. E você vai ver também. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeita pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ex-garçom é preso no Rio acusado de operar esquema de pirâmide financeira com moedas virtuais. A polícia detectou movimentação de 2 bilhões de reais na conta dele. Com o agravamento da seca no Brasil, o governo lança programa de incentivo à economia de energia elétrica em residências, comércios e órgãos federais. E uma vítima é identificada mais de 30 meses depois da tragédia que matou 270 pessoas em Brumadinho. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado no Quartel General do Exército em Brasília. Diversas autoridades foram condecoradas pelos serviços prestados ao Exército. O presidente estava acompanhado da Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e dos ministros, Walter Braga Neto, da Defesa, Marcelo Queiroga, da Saúde e Paulo Guedes, da Economia. Quebrando o protocolo, o presidente Bolsonaro não discursou. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro do ex-assessor Fabrício Queiroz e de mais 15 acusados no caso das rachadinhas, quando Flávio ainda era deputado estadual. A decisão do ministro João Otávio de Noronha atende a um pedido da defesa de Queiroz, que alegou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público teve como fundamento dados da quebra de sigilo bancário e fiscal invalidada pela quinta turma do STJ e, por isso, não poderia ser usada no processo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, rejeitou o pedido de impeachment protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pacheco se baseou em um parecer da Advocacia Geral do Senado que não encontrou justa causa para o pedido. O presidente do Senado também afirmou que levou o lado político em consideração. Segundo ele, as divergências precisam ser resolvidas pelos meios próprios e o impeachment não seria uma dessas formas. A CPI da pandemia no Senado ouviu hoje o depoimento do diretor do Fibbank, Roberto Pereira Ramos Júnior. A empresa teria oferecido uma garantia de 80 milhões de reais para a Precisa Medicamentos fechar negócio com o Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin. O contrato seria para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin ao valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas para fechar o negócio, era necessária uma garantia de 5% do valor total. Na ocasião, a Precisa Medicamentos apresentou ao Ministério da Saúde uma carta fiança emitida pelo Fibbank. Os senadores resolveram convocar Ramos Júnior para tentar entender o porquê a Precisa Medicamentos contratou a Fibbank. Apesar do nome, a empresa não é um banco e nem uma instituição financeira. Senhor senador, não se trata de um banco e sim uma empresa, uma SA, a qual presta o serviço de garantias fidegissórias, devidamente regulado pelo Código Civil Brasileiro. Na realidade, o Fibbank, garantias fidegissórias, garante vários tipos de operação, seja desde aluguel, obrigação de fazer, são várias linhas que a gente atua, sempre dentro da prestação de garantias fidegissórias. Ramos Júnior afirmou que o faturamento da empresa nos últimos dois anos foi de 1 milhão e 650 mil reais. Disse também que a empresa é de pequeno porte. Ele foi contestado pelos senadores. O Ministério da Saúde cancelou o contrato assim que percebeu inconsistências na documentação na compra do imunizante. O Fibbank também aparece como fiador da Precisa em um outro contrato com a pasta. No ano passado, a empresa negociou 10 mil preservativos femininos ao valor de 31 milhões de reais. A Fibbank aparece como garantidora da Precisa. Hoje, durante a tarde, o Ministério da Saúde, ao saber da ligação com a Fibbank neste contrato, pediu que a Precisa substitua a carta de fiança por outra instituição válida. Para o senador Jorginho Melo, do PL catarinense, ficou claro que a Fibbank queria dar um golpe no governo federal. Essa picaretagem que os senhores tentaram fazer contra o governo federal, ainda bem que o governo não comprou. Ainda bem que o governo não comprou, não gastou um tostão nisso. Mas os senhores vão ter que ser responsabilizados por isso. O Brasil mudou. O senhor não entendeu que as picaretagens ficaram mais difíceis no Brasil agora com o governo do presidente Bolsonaro? O senhor devia saber. Durante a sessão, a comissão incluiu mais três nomes na lista de investigados. O ex-diretor de saúde do Ministério da Saúde, Roberto Dias, e os empresários Francisco Maximiliano e Emanuel Cattori, que prestou depoimento ontem. Amanhã, a CPI deve ouvir José Ricardo Santana. Ele é ex-secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que se as despesas com os precatórios continuarem a subir, o governo poderá furar o teto de gastos. Guedes tem proposto parcelar o valor das dívidas judiciais da União. Diante do impasse, o ministro pediu a compreensão do Supremo Tribunal Federal. O problema é a incapacidade constitucional de fazer essa execução. As sentenças estão comendo a arrecadação. A arrecadação sobe em termos reais rapidamente, mas, percentualmente, as sentenças estão crescendo mais rápido ainda. E, por outro lado, os precatórios também subindo mais de 100% na outra ponta. Ora, com esse tipo de funcionamento, o governo, em algum momento, vai furar o teto, vai furar a responsabilidade fiscal. De um lado, derruba a receita. De outro lado, aumenta a despesa. Então, eu preciso, justamente, de compreensão do Supremo para fazer a modulação de forma que não torne incontornável quebrar a lei de responsabilidade fiscal. quebrar e furar o teto, exatamente por desequilibrar os fundamentos fiscais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou a hipótese de racionamento de energia no Brasil. Essa afirmação foi feita durante a divulgação de medidas para incentivar a redução do consumo. Uma das ideias do governo é conceder uma espécie de bônus para os consumidores residenciais, comerciais, agricultores e indústria que reduzirem o consumo de energia elétrica ao longo dos próximos meses. As regras de como a compensação econômica será feita não foram divulgadas. O presidente Jair Bolsonaro também editou um decreto que determina que o consumo nos prédios públicos seja reduzido entre 10% e 20%. As medidas que devem entrar em vigor em setembro têm o objetivo de reduzir o impacto da pior crise hídrica causada pela falta de chuvas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o cenário é o pior em 91 anos. Apesar da situação preocupante, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afastou a possibilidade de racionamento de energia no país. Vou repetir com total tranquilidade que não trabalhamos com hipótese de racionamento. Isso tem que ficar muito claro. E é importante dizer dentro dessa transformação toda que o setor elétrico brasileiro vem passando nos últimos anos, entre 2021 e 2022 nós vamos agregar ao sistema de transmissão de energia 16 mil quilômetros de linha de transmissão. Índios de várias partes do Brasil que estão acampados em Brasília desde domingo protestaram contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema estava na pauta do Supremo Tribunal Federal, mas não foi julgado. Pelas regras do marco temporal, as etnias só podem reivindicar a demarcação de áreas ocupadas antes da Constituição de 1988. Os indígenas pressionam para que o STF rejeite a tese, que tem o apoio de ruralistas e garimpeiros. O IML de Belo Horizonte identificou hoje o corpo resgatado mais de 30 meses após a tragédia da Vale, em Brumadinho. A vítima era funcionária da mineradora. Juliana Rezende tinha 33 anos e trabalhava na Vale como analista em um armazém da mineradora em Brumadinho. A vítima foi encontrada a cerca de 1,5 km da barragem do Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro de 2019. O corpo estava a 7 metros de profundidade e foi localizado após dois anos e sete meses de buscas no local. O marido de Juliana, Denis Augusto da Silva, também morreu na tragédia. Ele era técnico de planejamento e controle da Vale e foi encontrado poucas semanas após o rompimento. O casal tinha acabado de ganhar gêmeos, que hoje são criados pela família da mãe. Nove pessoas continuam desaparecidas. Segundo os bombeiros, a operação de resgate dos corpos não tem previsão de término. Ao todo, 270 pessoas morreram na tragédia. Um homem foi preso em uma mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, suspeito de ter enriquecido através de pirâmide financeira. Na casa dele, havia cerca de 14 milhões de reais em espécie, além de moedas estrangeiras que ainda não foram contabilizadas. Os agentes da Polícia Federal fizeram buscas em três estados e no Distrito Federal para cumprir sete mandados de prisão preventiva, dois de temporária e 15 mandados de busca e apreensão. Entre os presos está Glideson Acácio dos Santos. Ele é um dos donos da GAS Consultoria Bitcoin e suspeito de movimentar na operadora altas quantias em um esquema de pirâmide financeira. Na superintendência da Polícia Federal, o advogado dele negou que a empresa praticasse o golpe. Não é uma pirâmide, tanto que ela se perdura no mercado e não existe qualquer processo, por exemplo, questionando o não pagamento, o não cumprimento de contrato com os clientes e assim sucessivamente. Então, pirâmide, ela normalmente tem pouco tempo de duração. Não é o caso da GAS, que já tem uma década no mercado. Glideson prometia aos clientes da GAS lucros de 10% ao mês em investimentos em bitcoins. Mas, segundo os responsáveis pela investigação, o dinheiro sequer era reaplicado em criptomoedas e era usado em um esquema que previa um retorno insustentável. Na casa de Glideson, os agentes apreenderam uma grande quantidade de notas de real, dólar e euro, além de barras de ouro. Na ação, também foram apreendidos 21 carros de luxo. Não é nenhum crime ter dinheiro em casa. Uma quantia sendo alta ou baixa, aí depende da condição financeira de cada um. Mas, desde que esse dinheiro tenha origem lícita e seja declarado aos órgãos competentes, não tem problema nenhum ter em casa. Entre ter em casa e ter no banco, não há diferença alguma. As investigações apontam que, em pouco tempo, Glideson movimentou 2 bilhões de reais nas próprias contas bancárias. A GAS entrou na mira do Ministério Público, da Comissão de Valores Mobiliários e da Polícia Federal há dois anos, depois de uma denúncia de lavagem de dinheiro. Durante a investigação, Glideson negou comercializar criptomoedas. Mas, para os clientes, ele dizia investir no ramo há nove anos. O registro no Ministério do Trabalho aponta que, sete anos atrás, Glideson trabalhava como garçom e recebia 800 reais por mês. A GAS atua principalmente na região dos lagos, onde está a maioria dos clientes. A empresa não tem site na internet e nem perfis em redes sociais. E o telefone cadastrado na Receita Federal não funciona. Em abril, a Polícia Federal já havia apreendido em Búzios sete milhões de reais que pertenciam à operadora. Além de Glideson, outras quatro pessoas foram presas. Dois homens no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, enquanto tentavam embarcar para Punta Cana, na República Dominicana. O Ministério da Saúde anunciou hoje a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir do mês de setembro. A terceira dose dos imunizantes será direcionada pelo Ministério para idosos com mais de 70 anos e pessoas com a imunidade comprometida. A previsão é que as doses de reforço comecem a ser distribuídas para estados e municípios a partir do dia 15 de setembro, quando o Ministério da Saúde estima que terá vacinado toda a população adulta com pelo menos a primeira dose da vacina. O imunizante para fazer esse reforço será preferencialmente o da Pfizer, independentemente da vacina que tenha sido tomada anteriormente. Mesmo com a possibilidade remota de ser usada outra vacina, o Ministro da Saúde deixou claro que o imunizante fornecido pelo governo será o do laboratório americano. Primeiro porque essa vacina foi já testada em regimes de intercambialidade. Segundo porque é uma vacina que está aprovada na maioria das grandes agências sanitárias do mundo. E terceiro porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia bem expressiva de doses dessa vacina. Em um primeiro momento poderão receber o reforço idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a segunda dose há seis meses e pessoas imunossuprimidas que tenham completado o esquema vacinal há 28 dias. Esses dois públicos seriam mais suscetíveis à variante Delta, que é mais contagiosa e está se espalhando pelo país. Outra decisão tomada para conter o avanço da Delta é diminuir de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. Em tão rispido, o Ministro da Saúde criticou os governadores que estão antecipando o calendário de aplicação de doses de reforço, como é o caso de São Paulo. Queiroga disse que onde houver insistência em descumprir o calendário, vão faltar doses. Se cada um quiser criar um regime próprio, o Ministério da Saúde, lamentavelmente, não terá condição de entregar doses de vacinas. Se for diferente, vai faltar dose mesmo. E não vale ir para a justiça. O direito de ir para a justiça é um direito universal, é constitucional. Mas o juiz não vai assegurar dose que não existe. Queiroga ainda afirmou que, num curto espaço de tempo, pode haver a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos, A desobrigação do uso do equipamento de proteção é uma demanda do presidente Jair Bolsonaro. Se tudo continuar como está hoje, caindo o número de casos, pouca pressão sobre o sistema de internação hospitalar, é possível, em um curto espaço de tempo, se flexibilizar o uso de máscaras no ambiente livre, já num ambiente fechado, preservar o uso de máscaras. O que nós deixamos bem claro é que somos contra leis que obrigam as pessoas a usar máscaras. Nós achamos que isso é algo que temos que conscientizar cada um a usar a máscara. O cuidado é individual, o benefício é de todos. Esse é o slogan do Ministério. Somos contra também essa indústria de multa. No momento de pandemia, não é lugar de arrumar dinheiro, não. O governo de São Paulo vai adotar a dose adicional contra a Covid-19. Os idosos com mais de 60 anos começam a receber o reforço em setembro. A orientação veio do Comitê de Contingência. Ainda que o aumento de casos da variante Delta não altere os indicadores, o Estado quer se antecipar, com base na experiência de outros países. A variante Delta, ela se espalhou, ela se tornou dominante e, portanto, neste momento, entendemos que é um passo a mais na segurança de proteção da população mais vulnerável essa possibilidade de ter a terceira dose ou a dose adicional. A dose de reforço terá um comprovante de cor diferente das outras duas vacinas. Para os que forem receber a sua terceira dose, essa é azul, o que facilita a sua identificação com clareza. A dose adicional terá início no Estado em 6 de setembro para idosos acima de 60 anos. Cerca de 900 mil pessoas devem ser contempladas nessa etapa. A vacina de reforço será a que estiver disponível em cada posto e pode ser diferente das duas primeiras doses recebidas. As pessoas acima de 60 anos que estarão vacinadas são aquelas que já completaram seis meses da segunda dose. Mesmo tendo mais de 60 anos, se a segunda dose ocorreu há menos de seis meses, ela deverá aguardar completar os seis meses. Isso é uma questão técnica, porque é a partir do sexto mês que há possibilidade de uma queda na imunidade. Antes disso, não há necessidade. O Instituto Butantan liberou na manhã desta quarta-feira mais 4 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com o novo lote, já foram repassadas quase 83 milhões de doses. O órgão pretende concluir o contrato com o governo federal de 100 milhões de vacinas até a próxima terça-feira. Hoje também foi anunciada uma parceria com a cidade mineira de Guaxupé para a testagem da Butanvac, imunizante genuinamente brasileiro, desenvolvido pelo Instituto. Se tudo der certo, o estudo será entregue para avaliação da Anvisa em novembro. Guaxupé está vacinando, nesse momento, adultos com mais de 28 anos. Então, nós, nessa primeira fase, queremos as pessoas não vacinadas, os adultos com 18 a 28 anos, que podem se inscrever. E, na segunda fase, toda a população adulta poderá se inscrever até completar o estudo da Butanvac. E amanhã, o Rio de Janeiro tem previsão de começar a imunização dos adolescentes. Mas, para isso, aguarda uma nova remessa de vacinas. O repórter Tony Vendramini tem as informações direto da capital fluminense. Boa noite, Tony. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Essas doses devem estar a caminho, né? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa nova remessa de vacinas deve chegar ao Rio de Janeiro por volta de meia-noite. A estimativa é que o Estado receba 561.740 doses, sendo 302 mil da Coronavac e o restante da Pfizer. De madrugada, a Prefeitura do Rio de Janeiro deve fazer a retirada de seu lote. E isso vai possibilitar amanhã o início da imunização de adolescentes. É importante lembrar que o calendário aqui no Rio de Janeiro estava suspenso. Então, amanhã se vacinam as meninas de 17 anos. Na sexta-feira se vacinam os meninos da mesma idade. No sábado haverá uma repescagem para quem tem mais de 25 anos. Também hoje, a Fiocruz recebeu uma nova remessa de matéria-prima para a fabricação da vacina da Oxford-AstraZeneca. E essa nova remessa vai ser suficiente para a produção de 5,1 milhões de doses. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Pela primeira vez em oito meses, os indicadores de monitoramento da pandemia em Belo Horizonte estão no nível verde, o que indica a estabilidade. E com essa situação mais controlada, os hospitais estão reduzindo o número de leitos. Na Santa Casa de Belo Horizonte, os leitos exclusivos para a Covid foram reduzidos em mais de 50%. No pico da pandemia, eram 500. Agora, são pouco mais de 200. Com mais pessoas vacinadas, o quadro de saúde dos pacientes infectados também mudou. Hoje em dia, a gente tem um perfil de pacientes, mesmo do CTI, que é menos grave. A gente tem um número maior de pacientes em enfermaria. A gente tem as altas, que são em tempo menor de evolução. O fechamento de leitos começou no mês passado. Mesmo assim, pacientes de outros hospitais ainda são transferidos para cá. A Santa Casa é referência nos atendimentos de Covid na Grande BH e concentra a maioria das internações. Com a queda no número de novos casos, com diminuição do número de pacientes atendidos nas UPAs, a Santa Casa vem todo dia conversando com a Secretaria e ajustando o número. Aqui em Belo Horizonte, os três indicadores de monitoramento da Covid-19 estão em alerta verde. É a primeira vez que o cenário de estabilidade é registrado desde o dia 11 de novembro do ano passado. A ocupação média dos leitos de UTI, por exemplo, caiu para menos de 50%. O último boletim da Secretaria Municipal de Saúde mostra ainda que a ocupação nas enfermarias é de 36% e a velocidade de transmissão do vírus diminuiu quase 30% em uma semana. No Hospital da Baleia, não há pacientes internados com Covid e muitos leitos foram desmontados. A unidade é referência em Minas Gerais no atendimento pelo SUS de crianças e pessoas que fazem hemodiálise. Depois de um ano e meio, este sem dúvida é um motivo de alegria. Mas os especialistas alertam. Mesmo com a situação nos hospitais controlada, é preciso manter os cuidados. As variantes do novo coronavírus são motivo de preocupação. A vacina, sim, permitiu a gente ter a vida como a gente está hoje, permitiu uma segurança. Mas a gente tem que continuar tendo cuidado, porque as próximas variantes nós ainda não temos o controle sobre elas. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19 milhões, 577 mil pessoas se recuperaram da doença. 491 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 576 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a realização no Brasil de um estudo clínico de uma nova vacina contra a Covid-19. Essa pesquisa vai ser conduzida pela Inovio, empresa de biotecnologia e farmacêutica que tem sede nos Estados Unidos. Esse estudo será realizado também em países da América do Norte, da América do Sul, da Europa e da Ásia. Mais de 7 mil voluntários vão participar dos testes de verificação de segurança e de eficácia da vacina. Um incêndio de grandes proporções atinge, neste momento, o pico do Jaraguá, em São Paulo. O repórter Igor Silveira sobrevou o local a bordo do helicóptero da Rede TV e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Igor. Qual é a situação por aí, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite para você que nos acompanha. Esse incêndio que a gente acompanha agora, neste momento, fica em Cajamar, na Grande São Paulo. A gente vê que as chamas estão altas e que não há nenhuma viatura do corpo de bombeiros no local. E olha, devido à falta de chuva e ao tempo seco, as chamas se alastram rapidamente. E vale lembrar, Augusto, que nesta semana, outro incêndio de grande proporção atingiu o Parque de Juqueri, que também fica na Grande São Paulo. O fogo por lá só foi controlado na manhã de hoje, depois de 40 horas de trabalho. 80% da área foi destruída pelas chamas. Olha, de São Paulo, Igor Silveira para o Rede TV News. Obrigada, Igor. E será que vem chuva por aí para ajudar a apagar mais esse incêndio? Vamos conferir na previsão do tempo com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Milena, Augusto. Ótima noite para você de casa. Gente, o destaque continua sendo esse inverno quente e muito, muito seco. Olha, na cidade de São Paulo, não recebe uma chuva significativa há mais de um mês. O impacto disso é nos nossos reservatórios. A gente acaba tendo uma contribuição para o aumento e propagação de incêndios, como a gente viu há pouco com o Igor aí no Pico do Jaraguá. E também o aumento da poluição. A cidade de São Paulo começou essa semana com a pior qualidade do ar dos últimos 22 anos. Atingiu um nível péssimo. Isso faz muito mal para a saúde. Tem um refresco que vai vir por aí entre sexta-feira e final de semana. Mas amanhã a gente ainda tem aí o predomínio de sol. A gente vai ter um pouco de aumento aí de nuvens, tá? Mas aí está quente, 34 graus de máxima. Inclusive pode ser a maior temperatura para o mês de agosto da história. No finalzinho da tarde, comecinho da noite, começa a ter uma mudança de tempo que deve acontecer para valer na sexta-feira. Vem chuva e vem frio. A temperatura cai para 14 graus de mínima. Não passa dos 19 e no sábado continua assim com chuvinha, tempo encoberto e máxima de 20 graus. E essa mudança brusca no tempo tem a ver com a frente fria que está lá no Rio Grande do Sul. Provocou bastante chuva no estado gaúcho hoje e nas próximas horas. Essa frente fria avança pelo país, vai levar a instabilidade, chuva aqui, também queda de temperatura em Santa Catarina, no Paraná. E nos próximos dias no Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Na capital gaúcha, a gente começa nosso turno lá em Porto Alegre, ainda pode ter chuva pela manhã, mas a tendência é de tempo firme, o sol vai ganhando força, a temperatura sobe mais no final de semana, mas amanhã continua friozinho, mínima de 13 e máxima de 16 graus. Agora a chuva deve apertar em Florianópolis, Santa Catarina, temporal, com raios e queda de temperatura. No sábado, mínima de 14 graus e não passa dos 18. Bem diferente do restante do Brasil. O ar seco continua com força aqui, em grande parte do país, em todo esse amarelão, mantendo o tempo firme, aberto, ensolarado, e as temperaturas seguem altas. A máxima amanhã chega aos 38 graus lá em Palmas, 34 em Cuiabá e 36 graus no Rio de Janeiro, mais quente ainda. Mas olha, atenção para os cariocas, que também vai ter mudança de tempo a partir de sexta-feira, certo? Gente, eu fico por aqui, amanhã estou de volta, uma ótima noite para você, até mais, tchau, tchau. O helicóptero da RedeTV segue sobrevoando a região do Pico do Jaraguá, em São Paulo, e nós estamos observando como se alastra um grande incêndio que toma cada vez maiores proporções. O repórter Igor Silveira está conosco e tem mais informações ao vivo. Igor. Olá, boa noite. Olha, eu continuo aqui sobrevoando a região de Cajamar com o cinegrafista Tiago e com o comandante Marra. A gente vê que as chamas continuam altas e até o momento nenhuma viatura do Corpo de Bombeiros apareceu aqui no local. O tempo seco tem contribuído, né, para que esse fogo se alastre rapidamente e a situação continua preocupante, como a gente vê aí na tela. Vindo para cá, a gente percebeu outros pontos, outros focos de incêndio aí pelo caminho, então vale lembrar que a falta de chuva tem contribuído para que essas chamas se alastre rapidamente. de São Paulo, Igor Silveira, para o Rede TV News. Com imagens ao vivo do grande incêndio que atinge o pico do Jaraguá, o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite. Até amanhã.